Coalas galácticos na quebrada, pra acabar com essa palhaçada Do muçom mano eu nem falo nada, já derrotei na batalha passada Chamou o Reinaldinho, fica alerta, não é aquele cara no Youtube das Thumb de boca aberta Desculpa muçom mano, se ofente o seu amigo, é que ele não tem voo, tem um podcast falido Cê pode até chamar o Zap, pra te defender, mas não vai sobrar nada depois que eu te vencer Uma surra é o que cês vão tomar, quer aprender a fazer conteúdo de verdade, o gato e o coala vão te ensinar Reinaldinho, tô pegando leve, tá com sorte, sai logo da batalha e vai fazer seus fake short É minha vez, eu cheguei, vou rimar no instrumental, só os shots que eu faço, dá mais luz que seu canal Na moral, quer se achar, agora arrumar problema, faz a dança do robô que eu te dou pane no sistema Então não adianta, fica afoito, você tem 10 milhões, peraí, o Reinaldinho tem 18 Eu vim pra dominar, e não deixo pra depois, me respeita, eu tenho mais inscritos do que vocês dois Se quer falar sobre o Zap, agora eu vou te responder, só ele faz muito mais sucesso que você Mas quem vai te assustar, é a gente rimando, hoje vai ter pesadelo com Reinaldinho e Mussoumano Chegou o tão esperado, sou eu, gato galáctico, rabisco a cara de vocês, com lápis frismágico Seus shorts tem views? Realmente é verdade, parece até com os meus, só falta ter qualidade 18 milhões de inscritos, mas não chega aos nossos pés, e esse tal do muçulmano que não chegou nem nos desce Moussa, já deu, é melhor você parar, já é a terceira vez que eu venho aqui te ajudar Ajudar a ganhar umas views, ajudar a ir pro em alta, mas toda vez que eu venho, novidade tá em volta Vamos ter pesadelo, hahaha, tá brincando, vocês não vão ganhar da gente, nós ganhando Gato e o koala perdendo de novo é lógico, o que tão fazendo aqui, o lugar de vocês é lá no zoológico Meu rap que é animal, deixa extinção, os adversário, vão apanhar tanto na rima que vão pro veterinário Pois é, eu tenho menos inscrito, mas não quer dizer que vão ser campeões, os dois se matam produzindo vídeo Enquanto só um vídeo, o meu tem 90 milhões O gato se assustou, e vomitou, bola de pelo, olha a cara do koala, até ficou branco de medo Esses dois animais agora na batalha eu caço, é a dupla galáctica que eu mando pro espaço Ok, fiz esse rap infantil pra provar como é fácil fazer conteúdo fofinho Se sozinho já ganhei de vocês, eu nem precisava chamar o Reinaldinho Chamou a gente de animal? Isso aí é apelo O que vai entrar em extinção depois da batalha? Acho que é seu camelo Mas se é pra falar de animal, no seu canal eu achei um defeito Eu acho que tu é uma preguiça, porque é preguiçoso e faz tudo mal feito Te ouvi cantar tipo criança, não é que me deprima Fiquei branco de medo, de medo dessa sua rima Me desanima, acabo com a sua autoestima Pela segunda vez no confronto, eu vou sair por cima Parabéns pelo vídeo da Peppa, 90 milhões no Brasil Mas só fazendo vídeo fofinho, eu já fiz 7 bilhões de views Hey! Reinaldinho, desculpa se eu esqueci de te atacar É que pra mim você já perdeu essa batalha antes de começar Ele ficou com medo da cima? Ah, por favor Deve ser porque nosso talento é assustador Esqueceu de me atacar? Se for isso, tudo bem Mas será que não tem medo de me atacar também? Você tem 7 bilhões de views, tem o seu espaço Eu tenho 6 bilhões, daqui a pouco eu te ultrapasso Os animais ficou bravinhos, ficaram revoltados Mas pelo Reinaldinho agora vão ser adestrados O gato tem um lápis, prismático e por isso se acha Mas a história é tão pequena que eu apago com a borracha Então o gato mete marcha, nós amassa na batida Antes que eu acabe com todas as suas 7 vidas Se eu tenho 7 vidas, então tô longe do fim Tenho 7 vidas e nenhuma, tu vai ganhar de mim Também tenho 7 canais, tô roubando a cena E cê ainda vem dizer que a minha história é pequena Vai arrumar problema, agora vai sentir o baque Eu acabo com você e o catmaster acaba com o zap Pensei em chamar pra fazer uma collab, ia ser imprevisível Mas pensando bem, não estamos no mesmo nível Ei musa, eu que preciso de ajuda, responde por quê Se tu não me traz inscrito, é eu que trago pra você É gato e coala, quebrando esses cara Faz um favor pra gente, com essas suas rimas, chata, para Lembrei do teu desenho animado que você fazia lá no passado Pela terceira vez de guerreira batalha Igual o teu fudinho, você foi amassado Agora só fala de NFT O que é essa cicla? Fiquei curioso, pera aí já sei É que pra rimar o gato nunca foi talentoso O meu falou de outro planeta Eu vim lá de Alfa Centauro Moça rimando, é necessário Você rimando, é desnecessauro Tudo ele grava pra lançar no YouTube Desculpa aí, branco, mas isso eu sei Quando o filho dele nasceu, ele falou Nasce de novo, porque eu não filmei Eu já quebrei vocês mais uma vez E eu nem sei como que eu rimo assim A grande semelhança entre eles, na verdade É que até hoje não cansa de vir aqui perder pra mim Essa família em frente, só que agora você se rende Porque eu tô pegando o pesado do começo ao fim Certo canal, quantas rimas? Não sei decidir Qual dos dois é mais ruim? Toma! Tchau! 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 Tchau!